A gente já deve estar aqui online, já tem o pessoal que está aqui, já temos umas 10 pessoas aqui já nos aguardando, Rodrigo, Massara, a Letícia já mandaram boa tarde aqui, a gente de fato já está online aqui, então eu vou me concentrar aqui na transmissão. Então, Cássio, novamente, muito obrigado, acho que a gente volta esse ano, eu comentei isso com o Cássio antes da gente começar, eu tive meu período de férias super necessárias, foi super importante tirá-las, mas assim que retornei, as coisas já começam, a chegada na plataforma Sucupira, do Coleta Capes e todos os processos da pós-graduação, mas eu fico super satisfeito que a gente esteja retornando com os seminários do laboratório, no mesmo esquema que eles começaram, começou com o João, depois foi o Cássio, de um esquema super legal, a Letícia apresentou também, que quando a gente publica alguma coisa, eu tive a felicidade também com a Cecília, a Érica e o Rafa também, de fazer uma live desse tipo, quando a gente publica alguma coisa no laboratório, principalmente nesse período de pandemia, mas a gente espera manter isso, né, depois que a situação voltar ao normal e cada vez mais a luz no fim do túnel parece mais clara, que a gente possa realmente divulgar esses estudos que o laboratório está fazendo, né, esses belos estudos que as pessoas do laboratório estão fazendo. E o Cássio, está uma máquina, publicou mais um artigo, esse já é do seu doutorado, Cássio, ainda é trabalho... Ele é o primeiro capítulo do meu doutorado, minha qualificação. Excelente. Como coordenador de curso, isso me soa como música, assim, né, discente, publicando com docente e tudo mais, mas excelente. E como membro do laboratório, na verdade, é um enorme orgulho que eu tenho. Cássio, se você quiser compartilhar já a sua tela, daqui a pouco eu adiciono ela aqui, mas o Cássio é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Conservação e Manejo da Vida Silvestre. Ele é orientado pela nossa colega, a magnífica professora Tatiana Cornelissen. E a gente tem, né, essa sorte de poder conviver com o Cássio lá no laboratório e ele vai agora nos falar aqui sobre esse artigo que ele acabou de publicar. Cássio, eu vou deixar as apresentações do artigo e demais coisas para você mesmo, então use o tempo à vontade aqui. Eu vou sair da transmissão, mas fico aqui assistindo, então se tiver qualquer problema eu entro e te chamo ou você pode clamar por socorro aí, beleza? Beleza, então. A tela foi compartilhada agora? Eu já acabei de adicionar aqui, vou sair da transmissão e só vou te pedir que clique nesse interromper, desculpa, nesse ocultar que está aí na sua tela. Isso, ótimo. Agora a gente consegue ver a sua apresentação toda, está tudo ok aqui, viu, Cássio? Beleza. Bom, muito boa tarde a todos que estão assistindo a live. Eu vou apresentar para vocês um artigo, né, sobre engenharia de ecossistemas que teve início ainda em 2017, quando eu estava no mestrado e fui a campo com o Vinícius, com o autor desse trabalho. E na época a gente encontrou um sistema de estudo bastante interessante e a Tati, que era a minha co-orientadora na época, comprou a ideia e eu comecei a trabalhar paralelamente com esse trabalho, né? E no meio de 2019, quando eu entrei no doutorado do SMVS, aí eu comecei a trabalhar com engenharias, com engenharia de ecossistemas. Então, eu vou também mostrar para vocês um pouco do que eu estou trabalhando no doutorado, até porque esse é o capítulo 1, né, da minha tese e também a minha qualificação. Bom, galhadores como enroladores de folhas, engenharia de ecossistemas em um sistema tropical e seus efeitos na biodiversidade de artrópodes. Esse artigo, ele ainda está como Early View, na Ecológica Entomology, e participaram também desse artigo o Vinícius Esperandei, que é doutorando do Programa de Ecologia da UFSCar, a Natália Henriquez, que é doutorando do SMVS, o Álvaro Naves, que é mestre em Ecologia pela UFSCar, o professor Geraldo Wilson Fernandes e a minha orientadora, a professora Tatiana Cornelis, ambos docentes do SMVS. Boações climáticas adversas e predadores e também para reprodução. E essas estruturas, elas são utilizadas também por outros artrópodes, que são os colonizadores secundários. Então, esses construtores, os chamados engenheiros de ecossistemas, eles influem na diversidade de artrópodes nas comunidades. Bom, e muitas espécies de aranhas e lagartas também cortam, enrolam folhas de diversas formas, como cabanas, vacas, rolos foliares. Temos também os minadores, com suas galerias, e as estruturas dos galhadores. Bom, os galhadores, eles também são importantes engenheiros de ecossistemas, porque ao induzir diferenciação celular em suas plantas hospedeiras, eles criam uma diversidade muito grande de estruturas que podem ser colonizadas. Bom, isso já é estudado há bastante tempo. Por exemplo, em 1988, Fernandes Etial estudaram uma espécie de besouro, que galha xilopea aromática, gerando essas estruturas aqui nos ramos da planta. E eles reportaram que até 11 espécies de formigas se abrigavam nessas galhas. Bom, contudo, os galhadores, eles não são tradicionalmente tratados como engenheiros de ecossistemas na literatura. Um exemplo muito claro disso é uma meta-análise que foi feita em 2014 por Romero Etial. Então, eles avaliaram os efeitos dos abrigos na riqueza de espécies. E nessa meta-análise, eles levantaram apenas dois artigos com galhadores. Então, há uma necessidade de se explorar a engenharia de ecossistemas por indutores de galhas. Bom, neste estudo, investigamos a indução de galhas na planta Myconia Ligustroides pelo nematóide galhador do gênero Ditilencus, que ele induz galhas na face abaxial das folhas e com o aumento da infestação dessas galhas, as folhas vão se dobrando das extremidades em direção à nervura central, formando um rolo foliar que é ocupado por diversas espécies de artrópodes, como, por exemplo, aqui na letra F, as aranhas. Bom, então, nesse estudo, visamos compreender os efeitos dessas estruturas, desses abrigos, na diversidade de artrópodes em diferentes escalas espaciais e também nas interações tróficas. Então, visamos responder três perguntas. Primeiro, esses abrigos, eles são capazes de aumentar a diversidade e mudar a composição de espécies, tanto ao nível da planta quanto ao nível foliar? E qual é o efeito que esses abrigos, que a ocupação desses abrigos tem na colonização e, por fim, a presença e o número de abrigos pode interferir nos níveis de herbivoria foliar? Bom, o estudo foi conduzido em Prados, Minas Gerais, no Morro de São João, que é uma área que pertence à zona de amortecimento da Serra de São José, lá na região. É uma área de cerrado sem se estrito. Bom, essa é a Miconia ligustroides, uma espécie da família Melastomataceae, uma espécie arbustivo-arbórea. Aqui temos um detalhe de um ramo, né, com vários abrigos, uma grande infestação de ditilencos. E aqui o detalhe do abrigo. Percebam que, então, é formado, né, um rolo foliar. E aqui dentro a gente até consegue visualizar uma teia de aranha. Bom, então, no nível da planta, selecionamos 60 plantas em campo e dividimos em dois grupos, plantas com galhas e plantas com galhas removidas. Todas essas plantas possuíam cerca de 10 abrigos foliares. Então, para o tratamento, nós removemos esses abrigos, o que não interferiu no experimento, porque isso representou uma perda de aproximadamente 1% da biomassa foliar. Então, após um mês, né, nós coletamos, então, artrópise, né, nas plantas inteiras, com auxílio de pinças entomológicas, sugadores, e também coletamos esses abrigos em sacos plásticos para a gente inspecionar em laboratório. Com relação ao nível foliar, esses abrigos naturais, eles são muito frágeis. Então, a gente partiu para uma abordagem experimental com folhas intactas. Manipulamos, confeccionamos os prendedores de cabelo, né, e buscamos fechar essas folhas simulando a ação das galhas, formando um rolo foliar de aproximadamente 20 milímetros. E para avaliar a ocupação, o efeito da ocupação dos abrigos, tentamos simular lagartas de Lepidoptera. Então, para isso, a gente utilizou massinhas de modelar verdes e inodoras. Padronizamos elas com 5 milímetros de diâmetro. Então, percebam que a massinha não ocupa todo o diâmetro do rolo foliar, permitindo assim que os artrópodes possam colonizá-lo. Bom, aqui está o desenho experimental. Selecionamos, então, outras 30 plantas e em cada planta dois pares de tratamento que consistiam em um abrigo ocupado, com essa massinha, e um abrigo desocupado e um par controle que eram duas folhas intactas. Então, montamos esse experimento, após 10 dias fizemos a primeira coleta, coletamos esses abrigos em sacos plásticos e tal e montamos novamente o experimento após mais 10 dias fizemos uma última coleta. posteriormente, morfotipamos esses artrópodes até o menor nível taxonômico que foi possível, os separamos em guiundas alimentares, secamos eles em estufa por 60 graus por 24 horas e depois os pesamos em balança de precisão para determinar biomassa. Com relação a herbivoria, selecionamos outras 60 plantas e dividimos em 3 grupos plantas com até 7 abrigos plantas com 8 a 15 abrigos aqui abrigos naturais vamos lembrar que o número de abrigos varia de planta para planta então a gente conseguiu separar em 2 grupos e o tratamento com plantas com galhas removidas e no início da estação chuvosa marcamos com caneta permanente numeramos de 1 a 40 marcamos 40 folhas intactas sem sinais de herbivoria e após 150 dias coletamos 20 folhas dessas 40 aleatoriamente e depois medimos os níveis de herbivoria no software IMEDJ bom com relação a análise de dados para o nível da planta rodamos modelos lineares generalizados mistos em que a variável dependente foram então baseado nessa coleta de artrópodes valores de abundância riqueza e biomassa de artrópodes os fatos foram esses dois grupos plantas com galhas e plantas com galhas removidas e adicionamos um fator aleatório à amostra que foram os 30 indivíduos de cada grupo fizemos também uma análise de similaridade e um escalonamento multidimensional não métrico para a gente poder estar visualizando essas similaridades e dissimilaridades em relação ao nível foliar fizemos praticamente a mesma coisa mas aqui a gente tinha três fatores fixos que eram as folhas intactas os abrigos ocupados e os abrigos desocupados e também fizemos uma análise de efeito que inclusive é muito utilizada em meta-análises que é o HEDGIS-D então nessa primeira fórmula aqui pessoal nós temos o efeito individual para cada amostra a média amostral para o experimental menos a média amostral controle J é o fator de correção e SD é o desvio padrão grupado que é dado pela seguinte fórmula abaixo em que N1 e N2 são os tamanhos de amostra e S1 e S2 são os desvios padrão então analisamos o efeito do abrigo então o que que a gente fez o abrigo era o tratamento aqui os valores de abundância riqueza e biomassa e as folhas intactas o controle quando avaliamos o efeito da ocupação do abrigo aí os abrigos ocupados colocamos aqui no tratamento né e os abrigos desocupados como controle lembrando que um efeito positivo é quando os valores do tratamento são maiores do que os valores do controle e uma análise de efeito negativo é quando os valores aqui ó do controle são maiores do que do tratamento com relação a herbivoria também rodamos um modelo linear generalizado misto aqui no caso a variável dependente foram os níveis de herbivoria fatores fixos esses três grupos e a variável aleatória 20 plantas por grupo bom encontramos diversos artrópodes nesses experimentos tanto no nível da planta quanto no nível da folha como por exemplo três espécies de aranhas esse asterisco aqui pessoal significa que a espécie também foi encontrada dentro do abrigo natural que abrigo natural é esse? daquele experimento ao nível da planta né foi tudo natural ali uma espécie de barata cinco espécies de besouros quatro hemípteros dentre eles pulgões cigarrinhas percevejos dez imenópteros parasitoides várias formigas vespas uma espécie de lepidóptera dois gafanhotos um psigóptera um neuróptera e três espécies de tripes bom começando aqui pessoal pelo nível da planta barras alaranjadas são plantas com abrigos e barras amarelas são plantas que os abrigos foram removidos então percebam que plantas com abrigos tiveram maior abundância maior riqueza e maior biomassa de artrópolis e isso também foi verdade para abundância de herbívoros predadores e detritívoros para a riqueza de predadores e detritívoros e para a biomassa também de predadores e detritívoros como exceção por exemplo para a riqueza de onívoros que foi maior em plantas que não tinham abrigos agora avaliando o nível da folha barras alaranjadas são folhas intactas barras amarelas são abrigos ocupados e essa barra diria que roxa cinzentada são as folhas os abrigos desocupados então percebam que os abrigos desocupados tiveram maior abundância maior riqueza e maior biomassa de artrópolis analisando as guildas separadas onívoros de predadores e detritívoros riqueza de onívoros predadores e detritívoros e biomassa de onívoros e detritívoros com algumas exceções por exemplo vejam aqui a abundância de herbívoros foi maior nas folhas intactas só que em relação aos abrigos ocupados bom com relação a composição de espécies primeiro a letra A se refere ao nível da planta o tamanho dos círculos é referente a abundância das espécies círculos alaranjados são plantas com abrigos e círculos amarelos são plantas sem abrigos então percebam que não houve sobreposição isso significa que a composição de espécies em plantas que tinham abrigos era diferente da composição de espécies de plantas que não possuíam abrigos já a letra B é o nível foliar percebam esse grupo aqui que está isolado dos demais esses círculos roxos acinzentados que é justamente do abrigo desocupado que teve uma composição de espécies diferente das folhas intactas e dos abrigos ocupados e na letra C é referente a abrigos ocupados perdão a todos os abrigos ocupados e desocupados os artificiais que a gente criou e os abrigos naturais percebam que eles se sobrepuseram então não há diferença na composição de espécies eu fiz esse anozinho e NMDS extra aqui pessoal porque por mais que a gente tente simular o abrigo natural fatores como a química das galhas por exemplo pode estar interferindo na colonização dos artrópodes então pelo menos aqui isso não foi verdade e dicas passais também inspecionamos essas galhas em laboratório e não encontramos nenhum artrópode associado a elas bom a adição do abrigo teve um efeito positivo na abundância e na riqueza de aproximadamente traçando aqui uma linha pessoal 100% e na biomassa de aproximadamente 85% já a ocupação do abrigo teve efeitos negativos tanto na abundância na riqueza e na biomassa de artrópodes por volta de eu diria menos 60% por fim a herbivoria ela foi maior estatisticamente maior em plantas que não tinham abrigos por volta de 11% plantas com abrigos tiveram herbivoria bem mais baixa por volta de 6% e o número de abrigos não influenciou nos níveis de herbivoria bom então mostramos que os galhadores eles podem também atuar como enroladores de folhas plantas com abrigos tiveram uma maior diversidade de artrópodes e isso também foi verdade ao nível foliar já plantas sem abrigos foram bem mais atacadas pelos herbívoros mastigadores bom encontramos uma grande diversidade de artrópodes abrigadas nessas estruturas que tinham aproximadamente 3 graus celsius a menos do que o ambiente externo o que mostra que elas são que essas estruturas são importantes refúgios para os artrópodes contra a dessecação além disso encontramos muitas espécies se reproduzindo dentro dos abrigos por exemplo encontramos vários ovos de aranhas e outro fator interessante é que os abrigos foram utilizados por outros engenheiros de ecossistemas então encontramos algumas espécies de aranhas que enrolam folhas e também uma lagarta de lepidóptero que mostra um valor adaptativo porque ao invés desses engenheiros construírem um abrigo do zero eles já estão aproveitando um pronto então isso é uma economia de tempo e energia e uma coisa muito interessante dos abrigos que eu não posso deixar de falar é que outras guildas de enroladores de folhas por exemplo quando uma lagarta enrola uma folha para se esconder ou morar lá dentro ela como engenheira ela está dentro do abrigo então o abrigo inicialmente ele é ocupado pelo próprio engenheiro eles vão falar não mas o galhador também está aí verdade mas o galhador ele está na epiderme foliar ele não está no interior do cilindro o que que isso quer dizer que o colonizador secundário ele sempre inicialmente vai encontrar um abrigo desocupado bom e essas lagas essas perdão com relação às aranhas agora pessoal elas encontraram também um local bastante adequado para se emboscar presas e além disso a gente também tem que lembrar que as aranhas também podem se esconder de predadores porque elas também não estão no topo da cadeia elas são predadas por exemplo por pássaros insetívoros e essa grande abundância de aranhas que a gente encontrou nessas estruturas a gente acredita que isso suprimiu a densidade de herbívoros mastigadores diminuindo então os níveis de herbivoria bom esses resultados são diferentes do que já foi relatado na literatura por exemplo em 2019 publicamos um artigo avaliando uma lagarta enroladora de folhas pandemis na espécie hospedeira trigônia rotunda folha aqui um experimento de herbivoria pessoal então percebam que as plantas que tinham mais abrigos é que tinham os maiores valores de herbivoria totalmente contrário do que a gente encontrou dessa vez só que aqui esses abrigos eles abrigavam herbívoros mastigadores bom o ditilencos então ele influenciou indiretamente os níveis de herbivoria das plantas e estudos com esse galhador em plantas do mesmo gênero micônia mostram que ditilencos ele é capaz de compensar os danos das galhas por exemplo ditilencos ele não influenciou na simetria flutuante e também nas taxas de germinação de micônias e a espécie ditilencos galiformas ele foi capaz de induzir um aumento no número de cartelos em micônia álbicas compensando os efeitos negativos na frutificação então um próximo passo muito importante a ser dado é investigar se essas plantas hospedeiras elas são capazes de permitir uma infestação até uma densidade limite que supere os efeitos danosos das galhas permitindo assim que predadores como aranhas colonizem essas estruturas e reduzam os níveis de herbivoria bom os abrigos criados por ditilencos eles aumentaram a diversidade de artrópodes né tanto abundância riqueza e biomassa com valores semelhantes até superiores a outros trabalhos relatados na literatura para outras guildas de engenheiros e isso mostra então o importante papel dos galhadores como engenheiros de ecossistemas e os artrópodes eles preferiram abrigos desocupados né evitando assim a competição por recursos por exemplo espaço ou comida por exemplo em 2007 em um experimento com lagartas lá na região temperada eles reportaram que a co-ocupação ela só ocorria quando os níveis de predação eram altos o suficiente para compensar os impactos negativos da competição só que no caso do estudo deles a predação ocorria fora dos abrigos as aranhas não habitavam os abrigos no nosso caso o contrário então a gente sugere também que os artrópodes evitaram esses abrigos ocupados por conta dos perigos da predação bom mudanças mudanças na arquitetura das plantas e na aptidão das plantas foram frequentemente estudados na literatura de galhas acreditamos que a nossa abordagem ela possa ser replicada em futuros trabalhos com galhadores manipulando então essas diversas estruturas que são onipresentes em diversos tipos de comunidades e por fim sugerimos que os galhadores sejam sempre tratados como engenheiros de ecossistemas para que a gente possa compreender melhor os padrões de distribuição e interações das espécies bom gostaria de agradecer a CAPES ao CNPq ao The Scientific Inc que produziu as ilustrações desse artigo ao FMG ao SMVS ao Centro de Síntese Ecológica e Conservação ao FSJ ao Departamento de Genética Ecologia e Evolução ao Instituto de Ciências Biológicas da UFMG aos meus coautores a todos que acompanharam a live e ao Bob pela oportunidade de divulgar o meu trabalho muito obrigado Cássio muito obrigado na verdade você não tem nada que agradecer a gente que agradece pela disposição em compartilhar conosco eu tirei aqui o slide mas se alguém precisar durante as perguntas eu retorno com eles aqui na verdade enquanto o pessoal prepara as perguntas eu fiquei com é uma dúvida talvez ainda talvez seja meio meio simples demais assim mas eu fiquei pensando que a presença das galhas e a presença de mais artrópodes levou a diminuição da herbivoria no que se observou correto? eu fiquei na dúvida em relação a galha em si ela é um processo de perda de área foliar e tudo mais vocês chegaram a pensar ou hipotetizar se há uma compensação então a diminuição da herbivoria causada pela presença dos artrópodes poderia compensar a área foliar perdida com a galha? a gente não avaliou isso ainda quero avaliar isso no futuro mas é provável provável que haja essa compensação o experimento no caso né essas plantas porque por exemplo é um pouco todas as plantas tinham galhas e abrigo certo? então é um pouco perigoso a gente por exemplo selecionar plantas que não tem galhas e plantas que tem galhas porque de repente tem aquela coisa da susceptibilidade do indivíduo então de repente já são plantas mais susceptíveis por isso elas têm galhas então de repente também por elas terem as galhas que os insetos não vão herbivorá-las né mas no nosso caso padronizou o as plantas que não tinham abrigos não tinham nenhuma galha então a galha não era nenhum problema do inseto estar lá pousando na planta né mas essa a compensação a gente ainda tem que investigar é bem provável é uma pergunta mais ou menos no mesmo sentido que o nosso colega Rodrigo Massara fez aqui e talvez até te permita ir um pouco além assim primeiro a gente parabeniza pelo seminário mas ele pergunta se além disso que eu mencionei se existe algum outro custo associado da planta se a gente mediu algum outro malefício não são cenas para os próximos capítulos Rodrigo a gente até pensou em trabalhar com avaliar as taxas de germinação e tal floração mas essa planta se eu não me engano ela não depende de polinizadores também esqueci o termo técnico para isso então é meio complicado trabalhar com essa parte reprodutiva dela mas isso ainda são cenas dos próximos capítulos na verdade também era uma pergunta que eu iria te fazer essa espécie de planta teve algum motivo específico para a escolha dela é uma questão de abundância o que vocês fizeram especificamente nela bom eu falei lá atrás quando eu ainda estava no mestrado a gente fez um campo fez um campo com Vinicius na época uma coisa bem rara porque geralmente as galhas a folha fica toda deformada e tal mesmo uma planta que muita gente conhece que é a Miconia albica é canela de velho o nome popular então ela deforma a folha toda e tal tem até um trabalho inclusive do Pietro em 2012 avaliando a diversidade de artrópodes nessas estruturas agora uma um galhador que enrole uma folha formando um rolo foliar isso é muito raro então foi por isso que a gente inicialmente escolheu essa planta legal legal eu me lembrei nisso que você falou também das interações e daquela história lá do achei muito bacana só um parêntese antes disso achei muito bacana a ideia de fazer a lagartinha ocupando o túnel e aí fazer o experimento em cima disso tem um trabalho eu acho que está publicado no Journal of Animal Ecology do Milton Ribeiro do Milton Ribeiro que é pós-doc do Geraldinho e ele fala justamente das interações difusas que acontecem com os galhadores e aí trabalhando com as redes de interações aquelas que não são diretas e eu acho que quando vocês entram nessa da lagartinha ocupando previamente o túnel e aí isso se desenrolando numa ocupação menor e tudo mais de outros artrópodes isso tem tudo a ver porque você começa a perturbar o balanço de interações que o próprio engenheiro causa então eu achei bem interessante vocês fizeram alguma coisa com rede para essas presenças interações? Você citou esse trabalho do Milton é um trabalho até com redes com bacas isso a galha esférica é muito interessante realmente a co-ocupação ela muda totalmente o cenário de distribuição das espécies até aproveitando um jabá do trabalho que a gente também vem fazendo a Letícia minha doutoranda você falou do estado da planta e uma das coisas que a gente está trabalhando agora com o copaíba que é o que a Letícia já trabalha desde que tinha acho que 3 anos de idade se não me engano a Letícia começou mas a gente justamente modificou a condição da planta de nutriente água e tudo mais para justamente observar isso que você mencionou se a suscetibilidade mudaria e esse sistema de galha é muito interessante né Cássio acho que ele acaba abrindo o Geraldinho começou com isso lá atrás você citou esse trabalho desde 98 e tem até de antes disso 91 né isso 88 88 aliás é não é eu comi moça 88 é e o Geraldinho enfim vem trabalhando com isso há tempos mas é um sistema que merece realmente mais atenção tem muitas interações ecológicas a serem é com certeza exploradas e você nos demais capítulos aí do doutorado você está trabalhando com alguma coisa também nesse sistema de galhas ou é outro assunto eu estou trabalhando com engenharia de ecossistemas com relação a esse com sazonalidade com decomposição de folhas que a gente quer avaliar os efeitos desses galhadores também nos ecossistemas então a gente também está avaliando se essas folhas galhadas se elas se decompõem se esses nutrientes eles voltam mais rapidamente para o sistema é interessante porque até a morfologia no nível celular dela é diferente e pode ser que realmente tenha aqui a minha mãe na verdade ela está usando minha tia deve ter feito login na conta dela mas ela está te mandando parabéns pelo seu trabalho a Letícia se manifestou aqui também desde os dois anos de Itácea Cássio acho que é isso no momento aqui o seminário fica gravado então se você quiser também depois vão ficar nos comentários perguntas e tal a gente pode monitorar isso eu queria te agradecer no ritmo que você vem fazendo seus trabalhos tão bem feitos aqui a gente pode deixar para daqui a três meses o próximo marcado já né Cássio mas brincadeira sem pressão mas eu queria te agradecer pela disponibilidade pela apresentação pela bela apresentação que você fez para a gente e sempre convidar o pessoal que quiser apresentar aqui nos seminários do laboratório que fique à vontade é só entrar em contato a gente tenta marcar a gente deve ter daqui a umas que eu acho que é uma semana ou duas mais um seminário que seria no semestre passado do Bernardo Flores a gente remarcou e ele deve acontecer em breve aqui massa não legal demais Bob muito obrigado aí pelo espaço beleza então então gente muito obrigado pela presença Cássio novamente agradeço uma boa sexta para todos bom final de semana para todos e para todas fiquem seguros seguras em casa tá acabando valeu gente valeu tchau 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 tchau